Sejam muito bem-vindos ao canal Lago Praias mais uma vez. Nós estamos aqui nesse dia 31 de dezembro de 2022 e hoje nós viemos para ela, pessoal, que é a cidade das cidades das praias aqui, que é Arraial do Cabo. Nós estamos aqui diante dessas praias maravilhosas, essas águas cristalinas e nós estamos aqui também no mirante aqui da Prainha. A gente pode observar ali embaixo que a praia está lotada. Tá bom? Aqui a pista principal da entrada da cidade. Tá bom? Próximo aqui esse monte maravilhoso. E a praia está lotada. Daqui a pouco nós estamos aqui no deck. Daqui a pouco nós vamos lá pra baixo. Vamos conversar com a galera. Vamos ver se tem visitante aqui na área hoje, de que local. E também você aguarde aí. Não saia, assista o vídeo do começo ao fim porque vai ter muita coisa boa hoje também. Vai ter entrevista, tá bom? Nós vamos ver como está a nossa querida Arraial do Cabo hoje. Como está a nossa querida Prainha. Foi super lotada. Com esse mar maravilhoso. Se você não me conhece, meu nome é Dele Montenegro. Já aproveita aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Compartilhe e comente o vídeo. Tá? E vamos se inscrever nesse vídeo aí, pessoal. Todos vocês que visualizaram o vídeo, deixe a sua inscrição, tá bom? Lagoa Preza vai agradecer a você. Está precisando aí de mais inscrições. O canal está sendo muito visualizado. Graças a Deus, muita visualização. Mas a galera, às vezes, por algum motivo, esquece de deixar a sua inscrição. Deixe a sua inscrição aí. Porque você vai ter sempre vídeo de qualidade. E com muita novidade, muita coisa boa nesse vídeo aí. Tá bom? Estamos no deck principal. Vamos lá tomar as papas do que está acontecendo lá embaixo. Bom, nós chegamos aqui agora na praia. E aqui nós temos uma visão geral da praia, tá? A gente pode observar que a praia está lotada aqui hoje. Graças a Deus aí. Dia 31 de dezembro. E esse é o canal Lagoa Preza. Se você não me conhece, já escreve no canal aí. O meu nome é Daniel Montenegro. Escreve no canal, dê seu like e ative o sininho das notificações. Aqui, nós temos uma visão aqui do deck lá em cima onde eu estava. Onde eu dei a entrada do vídeo. Lá o deck principal está aqui da vista para toda a praia. Tá bom? E aqui é a parte aqui da pedra onde a galera vem para cá. Bate aquela foto. Tá bom? Curte aqui também o seu momento. E daí ela dá aquele mergulho também. A praia está super cristalina. Como sempre é a raial do carro. A praia limpíssima, maravilhosa. Tá bom? Vamos lá para a areia. Porque é lá que a coisa boa acontece. Vamos lá ver o que está acontecendo lá hoje, pessoal. Vamos entrevistar a galera. Vamos ver o que está acontecendo de bom. Vamos, né? Agora vou dar mais um cruise aqui. Nossa, a raial, pessoal. Dispensa qualquer coisa. Apresentação. É tudo de bom. São umas praias super cristalinas. E olha só. Cercado aqui de montanhas. De verde. Os mergulhões ali, mergulhando para pescar. O casal lá em cima, não. Lá em cima do monte lá. É muito bom, galera. Isso é a prainha, hein? É a prainha. Uma das principais praias aqui, top aqui da raial do carro. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui na areia aqui. Pra ver como é que a galera está se comportando hoje aqui. A galera está curtindo a praia. Essa praia está muito gelada. Sem arraial. Uma coisa que ele nem voou. Ele já pegou e ainda vai botar na cabeça. Sem arraial do cabo aí, ó. As famílias aí, ó. Curtindo de montão. Vamos nessa aí, ó. Temos nossos amigos aqui também. É a raial do cabo, pessoal. Aqui também tem umas... Tem umas... As plantas aquáticas aqui, ó. Tá bom? Ali no cantinho da pedra. E também ajuda a purificar. Purificar nossas águas. Aí, ó. É toda a água. E, ó. Não está muito gelada. Aqui, ó. Tá limpíssimo. Não está muito gelada. Está uma maravilha, hein? Hoje ela está naquela temperatura maravilhosa. Pode ver que o mar está lotado. A galera está caindo para dentro da água mesmo. Porque a água está... Está uma maravilha aí, ó. Não está muito gelada. E a região dos lagos é isso, pessoal. Você aí que é de outro país. Outra nacionalidade. Outro estado aí, ó. Pode vir curtir aqui a região dos lagos. Que tem praias aqui para todos os gostos. Tá bom? E a água é essa maravilha. Dispensa aí, ó. Vamos nessa. As crianças aí se divertindo. Essa aqui, pessoal, é a prainha, tá? É bem dizer. É a primeira praia aqui. Não é a primeira não. Vamos botar a segunda praia na entrada de... Na entrada de Arraial do Cabo. Tá bom? A primeira praia de entrada é o pontal. O pontal lá na frente, não o pontal do Atalaia, tá? O outro pontal lá, a outra praia do pontal. E em seguida vem a nossa querida prainha aqui. É uma das primeiras praias aqui. De Arraial do Cabo, tá bom? É isso aí. Vamos dar uma focada no deck lá em cima. O deck lá. Lá em cima que a gente estava filmando. Tá bom? Olha aqui de onde eu estou andando aqui, ó. É isso aí, galera. Vamos dar mais uma caminhada aqui devagar. Metemos ali o pet na areia. Metemos a mamãe aqui brincando com a sua filha. Tá bom? A prainha, o que acontece? Ela é uma praia. Tá aqui. Ela é muito maravilhosa, pessoal. Ela é muito limpa. Tem estacionamento. Tudo certinho. Tá bom? As praias são muito bem cuidadas pela prefeitura de Arraial. Uma prefeitura top demais. Tá bom? E é isso aí. As praias são top demais. Muito boa. É isso aí, galera. Pessoal jogando frescobol. A praia esgotada aí, ó. A galera de ponta a ponta aí, ó. Chegando. Vindo aqui na praia, curtindo. Entendeu? E é isso aí. Bom, primeiramente aí, né, pessoal. Antes que eu esqueça o meu feliz ano novo, tá? O desejo do canal Lagopraias. Que todos tenham uma boa entrada. Uma boa passagem do final de ano, tá? Que Deus abençoe aí o ano novo de vocês. Muita paz, muita alegria. Tá bom? E vamos se animar também, tá bom? Acho que todas que passaram ficou para trás. Vamos olhar pra frente. Tá bom? E vamos ter um 2023 abençoado aí pelo nosso bom Deus. Tá legal, galera? Então é isso aí. E Arraial é isso aí, galera. Aí, ó. Arraial do Cabo Praia. Mais ao fundo lá nós temos a banana. Temos a banana aí pro pessoal ali, ó. Curte ali o passeio, né? 20 minutos. Vamos com duas paradas pra mergulho e assim vai. Bom, é isso aí. Eu vou fazer uma entrevista aqui com a nossa amiga que aceitou da entrevista. A dona? Márcia. Dona Márcia. Dona Márcia, ela vende o açaí, não é isso? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo que você trabalha aqui na praia? Oito anos. Oito anos. E as vendas hoje? Tá boa, tá regular? Como é que tá? Hoje, pra mim, tá mais ou menos hoje. Tá mais ou menos. Mas daqui a pouco vai dar mais uma melhorada, né? Mas tá boa. Tá boa. Temos até uma galera aí que tá chegando aí na barraca. Já tava aqui conversando aqui, pedi pra eles ficarem aí também. Então é o que acontece, pessoal? Quando você chegar aqui na praia e tal, você pode procurar aqui a nossa barraca aqui da nossa querida... Explosão do açaí. Dona Márcia, como? Explosão do açaí. 300, 400, 200, 300, 400, são os que mais saem. E quais são os temperos que você bota aí? Fala aí. Tem o açaí de morango, cocô-açu, graviola, sabor, banana, vários sabores. Tá vendo aí, galera? Então é isso aí. É o açaí da nossa querida Márcia aqui. Pode procurar ela aqui na prainha, tá bom? E venha pra praia hoje que a praia tá bombando. Melhor açaí da praia. Obrigado aí, galera. Valeu. Manda um abraço aí. Logo a praia é o canal, tá bom? Valeu, galera. Valeu aí, galera. Um abraço. Eu tava falando ali com a nossa amiga do açaí, a Dona Márcia, tá bom? O açaí de primeira que vocês podem chegar aqui na prainha aqui e procurá-la, tá bom? Pode procurar porque o açaí dela é de primeira, tá bom? Já tem mais duas lá na barraquinha dela, ó, dando aquela força na barraca dela, ó. Aquele açaí de primeira. O tempero só dela falar já deu água na boca. Então é isso aí. Agora temos ali a banana ali, a banana. A banana. O pessoal chega ali, paga 20 reais. 20 não, acho que é 40 hoje, tá bom? Curte ali aproximadamente 20 minutos, duas paradas pra mergulho, tá bom? É importante, pessoal, que tem salva-vida, tá? O salva-vida fica próximo ali à embarcação da banana, tá bom? Se qualquer porventura, qualquer situação no mar, tem os amigos ali pra ajudar a pessoa. Sendo que todas elas, tá? Vão para o passeio com o colher do salva-vida, tá? Vocês podem ver que aquela ali que já tá o pessoal embarcado, estão todos eles com salva-vida, tá? E todos eles ali estão com salva-vida, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí, ó. Vai ter mais uma galera indo ali agora pro mar. Essa galera que tá indo ali, ó. Ali, ó. Deixa eu focar um bem próximo aí. Aquele pessoal com o colher de ali, ó. O colher de azul. O pessoal do colher de azul, o que acontece? Eles já estão indo pra outra banana, olha lá. Vamos lá pra outra banana. Tá aquela banana ali mais ao fundo ali, ó. Vai entrar, vai aí. Aquela banana ali também vai ser tripulada. Tá? A galera vai ali, ó. Sentar ali e vai pro passeio. Tá bom? Então é isso aí. Tudo organizado. Tem ali em salva-vida ali também. Que fica ali postos. Tá bom? Total segurança. Aí você pode curtir ali sem medo de ser feliz. Bater aquela foto, fazer aquele vídeo. E levar lá pra... Pra recordação, como lembrar. Então é isso aí. A praia aqui super lotada. Tem um pet ali se espreguiçando ali debaixo. Debaixo do guardação. E aí, ó. A praia tá lotada. Tá bom? Tem um garotinho aqui, ó. Tem um garotinho ali brincando ali com os alinhos verdinhos. Me liguei. Então é essa galera aí, ó. Olha lá, já tem uma banana lá no fundo, lá, ó. Olha lá com a lancha, lá. Olha lá pessoal com a lancha, lá, ó. Vambora. Aqui é muito top, galera. Muito top mesmo. E aí, o garoto? A banana tá acabando de chegar ali, ó. E aí as pessoas vão, soltam ali e vêm embora pra praça. Tá curtindo o passeio. Já deixaram, né? Aquela recordação maravilhosa que eu vou levar pra suas cidades. Tá bom? Que vão corretir de montão aí. Um dia eu nem esqueci. Daqui a pouco nós vamos ter entrevista, tá pessoal? Vamos entrevistar alguém aqui de fora. Tá bom? Vamos ver se a pessoa tá gostando. O que que elas tão achando de Arraial do Cabo? Será que Arraial do Cabo é top também? Será que você convida um amigo seu, um parente seu, que nunca veio aqui? Você aconselha ele a vir? A vir aqui? Vamos saber então do pessoal de fora. Nós que somos da cidade, somos daqui da região dos lá, com certeza. Aprovamos e pedimos e aconselhamos e pedimos pra galera vir conhecer a nossa querida Arraial do Cabo. Mas vamos ver a pessoa de fora. O pessoal de fora guarda as pessoas de fora, porque as pessoas de fora não tem como elas... Elas vão falar o que tão pensando, vão falar o que tão achando, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos lá. A praia tá loucadíssima. Loucadíssima, loucadíssima, loucadíssima. Muita gente, tá ficando até difícil. Tá ficando até difícil transitar. Tá ficando até difícil transitar aqui, ó. Lago praia hoje tá tendo que ter jogo de cintura. Não tá fácil não, muita gente. A criançada brincando, os vendedores. Aí temos aqui o nosso milho aqui de primeira aqui, ó. Vou dar uma focada aqui dentro, ó. Olha que delícia aí, pessoal. Tá vendo? Você vai chegar aqui na prainha aqui, ó. Vai encontrar a banquinha da nossa amiga aqui, ó. Aquele milho verde, né? Aqui o telefone também, ó. Você vai poder se degustar com esse milho maravilhoso. Tá um... Nossa, que aroma maravilhoso. Que cheirinho delicioso, hein? Mas eu não posso falar pra comer agora não, que eu tô fazendo vídeo. Tá bom, galera? Tá isso aí. Pode chegar na prainha. Ah, galera, muito bom. Temos o queijo coalho aqui também, ó. É, temos o nosso amigo que vende aquele queijinho coalho aqui, ó. Mas já tá até acabando, a venda tá bombando. Graças a Deus. Daqui a pouco ele vai botar mais aí, ó. Tá bom? Aí ele chega aqui e oferece aquele churrasquinho pra você de primeira aí. Você pode procurar aqui, tá bom? O trailer do nosso amigo, qual é o nome do senhor? Amigo, qual é o nome do senhor? João. Não, o senhor é o João. Então, você... João do Queijinho. João do Queijinho. Você pode chegar aqui e procurar o João do Queijinho aqui, ó. Com o trailerzinho dele aqui, ó. E você vai comer aquele churrasquinho aqui, aquele salsicha, aquele misto prato. Tá bom? Temos variedade, temos variedade. Qual é o dia que o senhor tá aqui na praia? Já tá na imagem, hein? Qual é o dia que o senhor tá na praia? Todos os dias. Aqui pra frente é todos os dias. Todos os dias. Então, você pode procurar o Joãozinho aqui. O Joãozinho do trailerzinho aqui. Eu vou falar, ó. Aqui, ó. Queijo, coalho, carne, coração, salsão, misto, prato, salsão. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Valeu, meu amigão. Um abraço aí. Bom, galera. Então, acabei de falar também com o Joãozinho do Queijinho ali, ó. A barraquinha dele bombando ali, ó. Olha lá. O cara, quando é bom vendedor, assim, ó. A galera procura mesmo. Já conhece, já sabe que é top. Tá bom? E agora, no vídeo aqui, agora, ele vai ser mais procurado, né? Joãozinho aqui da prainha. Tá bom, pessoal? Vamos fortalecer os nossos vendedores aí. Bom, vamos lá, galera. Vamos dar mais uma volta aqui. A água tá uma maravilha. E a prainha, galera. É a prainha real do cabo, hein? Prainha, é a prainha. Fica um pouquinho aí. Vê o vídeo até o final. Daqui a pouquinho eu vou pegar uma entrevista aqui. Lá em Cabo Frio, tem muito mineiro. Vamos ver. Qual é a galera que tá vindo aqui pra prainha aqui? Certo, São Paulo. Certo, Rio Grande do Sul. Certo, da nossa querida Bahia também. Recife. Ceará, Nordeste em geral ali. Aquela galera maravilhosa. Que eu amo de paixão. Entendeu? E a nossa querida capital também, né? Pessoal da Baixada, pessoal da Zona Norte, Zona Cis, Zona Oeste. Realengo. Ih, só galera boa. Só galera top aí. Então, vamos lá, galera. Ah, tá lotado, 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 lotado. Temos o casal ali batendo a foto. Tá bom? E é isso aí, galera. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo fica próximo a Cabo Frio, tá, pessoal? O município de Cabo Frio e Arraial do Cabo fazem, fazem vizinhança, tá? Fazem fronteira, né? Fazem fronteira. Tá bom? São vizinhos, tá? Aí você pode curtir Cabo Frio, tá? No dia seguinte você curte Arraial do Cabo, ou do que se versam. Tá bom? E pra qualquer uma das praias que você for, você vai tá muito bem, muito bem localizado, muito bem servido. Tá com o seu passeio de primeiro. Tá bom? A praia tá aí super lotada. Vamos lá. Eu tô ansioso também pela entrevista, pessoal. Mas ainda não consegui falar com ninguém, não. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir falar com alguém aí. Às vezes as pessoas que também não querem aparecer, a gente compreende aí, tá? A descrição da pessoa, tá bom? E aquelas pessoas que aceitam dar uma entrevista aqui pro nosso canal, elas dão uma entrevista porque aceitaram de boa, sem problema nenhum. Tá bom? Então, a intenção do nosso canal é essa. A intenção do nosso canal é pra fortalecer o turismo do Boca. E também deixar as pessoas felizes aí, né, pessoal? Mostrando as belezas, o que tem de bom na cidade. Eu quero seguro também a cidade, o pessoal vir aqui, curtir. Tá bom? Isso tudo. Porque as prefeituras aqui, elas caem pra dentro mesmo. Elas trabalham mesmo. Mostra serviço mesmo. Tudo em função do turismo, pra que o turismo venha a ficar, entendeu? Cada vez melhor, na nossa cidade. Tá bom? Então, daqui a pouco, o vídeo vai estar acabando. Vou fazer a entrevista e vamos encerrar. E na prainha tem tudo de bom. Mas você que curte aquela cocada, curte aquele quebra-queixa, aquele cuscuz de primeira, nós temos o nosso amigo aqui, o seu... Jorginho. Jorginho, nosso amigo. Bom, vou dar um cross aqui na mercadoria, aí, pessoal, ó. Você que tá ali do outro lado do vídeo aí, ó. Que delícia, quebra-queixa de primeira, olha o tamanho dos pedaços de coco, aí. E olha o cuscuz do nosso amigo Jorginho, né? Isso. Eu sou o comensal do leite. Jorginho, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto os anos que você já trabalha aqui na prainha? 44 anos, dia 9 de dezembro. É muita experiência aí, tá vendo, pessoal? Então, você quando chegar na prainha... É o rei dos doces aqui da Real do Cabo, cuscuz, quebra-queixa, pode vir e comer, que é o delicioso. É isso aí. Quando você chegar... Quando você chegar aqui na prainha, você pode procurar o seu Jorginho, tá há 44 anos aqui já, muito experiente. O nosso amigo Pedro aqui também, os dois trabalham junto aqui, ó. Trazendo aquele quebra-queixa de primeira e aquele cuscuz. E tá dando muita gente hoje na praia aqui de fora. Como é que tá o movimento? Hoje tá muita gente, a praia tá cheia. Hoje o movimento tá show. A chuva foi embora, agora é sol. Tá. Agora vamos pra um detalhe que as pessoas gostam, procuram muito saber. Quanto é que tá o pedaço do cuscuz? Tá 10 e 12. Aí, 10 e 12, pessoal. Que isso, tá de graça. Quebra-queixa, quebra-queixa. Um cuscuz, uma pessoa com essa experiência toda. Pô, 10 reais um pedaço, 12 reais, tá de graça. E o cuscuz é 12 reais também? O cuscuz é uma quebra-queixa? Não, é um dos dois. Um dos dois. Ele puro é 10, um dos dois. Aí, tá vendo? Misto, misto. Tá, isso aí. Seu Jorginho, Pedro, boas vendas pra vocês, tá bom? Tchau, meu garoto. Tudo de bom aí. Esse é o canal Lagoprest, tá fortalecendo os vendedores que vocês merecem aí. Boas vendas aí. Tchau, vamos juntos. E manda um feliz ano novo pra quem vocês quiserem. Feliz ano novo pra todo mês, pra todo mês, pra todo mês, pra todo mês, pra toda a família. Tá aí. Falou, garoto. Um abraço aí, manda um tchau aí. Tchau pra vocês. Valeu, galera. Até o ano novo. Valeu. Agora, pra terminar o vídeo, nós vamos entrevistar alguém, tá bom? Vamos fazer uma entrevista aqui pra terminar o vídeo, tá bom? Vamos ver aqui se a gente encontra alguém pra fazer aquela entrevista. Aguarda um pouquinho aí, não sai não, galera. Não sai não que vai terminar o vídeo daqui a mais ou menos aí no máximo alguns segundinhos, tá bom? Nosso querido pet aqui, que não pode faltar. Vamos terminar o vídeo. Bom dia. Bom, galera, nós vamos fechar o vídeo aqui agora da prainha, tá? Como eu sempre falo, eu gosto de ouvir as pessoas de fora, porque as pessoas de fora, ela vai dizer realmente como é que é o local, como é que é o lugar, se ela tá gostando. Então, nós estamos com o nosso amigo aqui. Amigão, ele aceitou de boa dar essa entrevista. Como é teu nome? Guilherme, meu nome. Qual é a tua cidade? Eu sou de João Molevá, de Minas Gerais. Minas Gerais, meu Deus do céu. Cara, eu amo demais essa cidade. Cidade maravilhosa. A comida, pra mim, a comida é a melhor que tem, meu irmão. Minas é terra boa, viu? Só não tem praia de Minas, pra ser mais perfeito. Mas vocês aí estão arrebentando aqui, vindo pra região do lado, né? Qual o motivo que te trouxe pra você querer romper o ano aqui, justamente aqui, no Arraial do Cabo? O Arraial, o pessoal sempre fala muito bem, né? É lugar legal, praias bacanas, pessoa receptiva. Isso aí que fez a gente vir pra cá, viu? Estou gostando demais. E nos próximos anos, vou estar aqui de novo e recomendo demais o Arraial, viu? Tá vendo aí, pessoal? Nem perguntei se ele recomendava, ele já falou que eu recomendo, tá vendo? Então é isso aí, ó. E eu convido o pessoal também de Minas, tá? Pessoal, pode continuar vindo pra região dos lagos. Nós temos Cabo Frio, temos Arraial do Cabo, temos Bud, temos Saquarema, é igual, é só lugar top. E, amigo, manda um abraço pra quem você quiser, alguém que você conhece, alguém que você ama, lá da sua cidade. Manda um abraço aí. Ah, show de bola. Eu vou mandar abraço pra galera dos balaeiros lá. Ah, balaeiro aí, galera. Balaeiro, balaeiro e minha família lá. A galera top, sangue de boassa, igual a galera daqui mesmo. Só gente vira. Então é isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos se juntar aqui todo mundo e vamos mandar um tchau aqui pro canal Lagoa Praia. Demorou. Então manda um tchau aí pra galera lá de Minas. Valeu, galera. Um abraço aí, galera. E vamos fechar o vídeo aqui de hoje. Feliz ano novo pra todo mundo. Um abraço aí, feliz ano novo. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.